Flamengo tem dois trunfos pela contratação de Delacruz. Tem informação aí também sobre Bruno Henrique, assinatura de contrato, Tite acabando com palhaçada no Flamengo, recuperando os jogadores. Tem informação aí também sobre a situação de desfalque de jogador para o confronto contra o Grêmio e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, se inscreva no sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo mantém a sua colocação, terceira colocação do Campeonato Brasileiro após a 28ª rodada do Campeonato. O Flamengo diminuiu a sua distância em relação ao líder Botafogo, que era de 11 pontos, caiu para 9 pontos nesse exato momento. O Bragantino venceu a equipe do Fluminense lá em Bragança Paulista, manteve a distância em relação ao Flamengo. O Flamengo tá a 2 pontos da equipe do Bragantino e o Palmeiras fechando o G4 ali, venceu também o Curitiba. Nessa rodada, exatamente nessa rodada, em 2009, quando o Flamengo deu aquela arrancada espetacular, se serve aí de esperança para o torcedor Rubro Negro, o Flamengo tinha 10 pontos de diferença para o primeiro colocado da competição, que à época era o Palmeiras. Começou a perder pontos, o Flamengo começou a vencer partidas, e no final do campeonato a gente viu o que deu, o Flamengo foi campeão. Dessa vez é uma distância menor, é uma distância de 9 pontos, 1 ponto a menos em relação a 2009. Se eu não me engano, tá galera, informação, né, eu busquei informação aqui, é basicamente isso aí, quem sabe, né gente? O foco é a vaga na Libertadores, mas vai que, né, o Botafogo já perdeu aí, né, pontos para o Atlético Paranaense, tem a situação do Botafogo com o Fortaleza também, parece que o jogo do Botafogo não vai ser na terça-feira, amanhã. Era para ser amanhã o jogo do Botafogo contra o Fortaleza, por quê? Porque o Fortaleza joga no sábado, pela Copa Sul-Americana, e aí como o Botafogo teve que jogar ontem, 3 horas da tarde, a CBF parece que adiou o jogo do Botafogo na terça. Tá, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver é que o Fortaleza vai completamente desmobilizado para esse jogo terça-feira contra o Botafogo, porque sábado tem a final da Sul-Americana. Não tendo esse jogo do Botafogo contra o Fortaleza na terça-feira, sendo outra data depois da Sul-Americana, o Botafogo já enfrenta um Fortaleza mobilizado de que provavelmente deve tirar a ponte do Botafogo, porque o Fortaleza no Castelão é fortíssimo, né? Se fosse agora, ia jogar time reserva, relaxa a galera, vamos focar no sábado contra a LIDU. O Botafogo, inclusive, está tentando lutar para que esse jogo não seja adiado, porque tem a questão de intervalo, de descanso, a Lega CBF, enfim, não sei. Pessoal, está rodando uma imagem aí pela Flá TV, que é o Tite, após a vitória do Flamengo, ele cumprimentando não apenas todos os jogadores, como todos os funcionários do Flamengo, os seguranças do Flamengo, os supervisores do Flamengo, os dirigentes, todo mundo ali no vestiário. A Flá TV deve disponibilizar no seu canal em breve, acho que só postou em rede social até o momento. Vai postar os bastidores da partida para você ver como o Tite, além da parte tática, ele agrega o grupo do Flamengo, não é só os jogadores, é todo o ambiente ali, ele consegue mobilizar todo mundo e tornar um ambiente mais alegre, mais de paz no Flamengo. Mais uma vez, uma ação do Tite que justifica isso. E na coletiva de ontem, o que eu gostei do Tite, é que um jornalista perguntou a ele, Tite, em quanto tempo você acha que o Flamengo vai adquirir a sua cara? E o Tite falou, o Flamengo, o Tite precisa adquirir a cara do Flamengo, não o Flamengo precisa adquirir a cara do Tite. E eu gostei dessa resposta dele, que é justamente essa coisa, é a posse de bola, é o DNA ofensivo, é botar o adversário contra as cordas, algo que não aconteceu ainda, né gente? A gente sabe, isso não aconteceu ainda. O Flamengo oscila bastante nos jogos ainda, faz um bom jogo contra o Vasco, mas tem muita coisa a melhorar, a ser corrigida, o que é absurdamente normal. O que eu já gostei, é que o Tite, ele já trouxe uma estabilidade pro Flamengo. O conjunto Flamengo. Aquela coisa de time desorganizado, que toma gol todo jogo, coisa e tal, faz dois gols, mas aí perde, porque tomou três gols. Isso aí parece ter acabado. Em dois jogos com o Tite, o Flamengo não tomou gol. Venceu um por 2x0, venceu o outro por 1x0. Agora, claramente, o foco do Tite é buscar individualmente recuperar jogador por jogador. E quando eu falo recuperar individualmente jogador por jogador, tô falando também, claro, da parte técnica, da parte mental, mas também da parte física. O Tite não quer mais nenhum jogador do Flamengo abaixo fisicamente. Ele não quer mais nenhum. Inclusive, tem uma situação aí, envolvendo o Gabigol, que o próprio Fábio Masseredian, preparador físico do Flamengo, comentou na entrevista coletiva do Tite ontem, e eu vou comentar aqui com vocês, tá? O Fábio... Cara, que legal isso, cara. Não sei se foi a atitude do Tite, da assessoria de imprensa do Flamengo, mas que legal ir o Tite e o Fábio Masseredian pra entrevista coletiva, que ele pode esclarecer algumas situações pra torcida do Flamengo. Rodrigo Caio. Ele foi perguntado, e o Rodrigo Caio tá bem, não tá bem? O Fábio respondeu. O Rodrigo Caio tem treinado muito bem. Muito bem. Está totalmente recuperado. Por isso, estava no banco de reservas. Ele está apto a jogar. Vem treinando, faz tudo que os outros atletas fazem. O Rodrigo é um atleta na palavra mesmo. Ele não é um jogador de futebol. Ele é um atleta de futebol. Merecedor de jogar. O Tite vai decidir a hora, mas, com certeza, ele vai nos deixar felizes pelo empenho e pela saúde que tem. Aí o Tite até brincou. Tá vendo aí a pressão? Pra morrer, ele deu uma brincada ali. O Fábio tá botando pressão aí pro Rodrigo Caio jogar, né? Aquela brincadeira de leve de sempre, né? Então, cara, o Rodrigo tá tudo bem com ele. Não tem problema nenhum. Ah, mas o Pedrão, aquele joelho do Rodrigo Caio é o joelho do cara. É daquele jeito. Várias cirurgias, várias lesões. Ficou daquele jeito, mas ele tem condição de jogo. Tá 100%. Vai depender do Tite. Quem sabe ele vai ter uma oportunidade agora, nesse próximo jogo. A gente vai entrar nesse assunto aí daqui a pouco, tá? Outra situação que foi perguntada ao Fábio. Situação física do De Arrascaeta. Como é que tá a questão do De Arrascaeta, Fábio? Ele falou. Nós monitoramos o De Arrascaeta dentro da seleção uruguaia. A seleção uruguaia, gentilmente, nos passou tudo o que ele fez por lá. A Arrascaeta vem de duas lesões graves musculares. Acelerou-se a recuperação para jogar a final contra o São Paulo. E agora nós vamos administrá-lo pra ele render o melhor possível nessa reta final de temporada, afirmou o Fábio Maceredian. Realmente, fisicamente, você nota que o De Arrascaeta não tá 100% ainda. Tem a questão que acelerou a volta dele contra o São Paulo. Ele começa bem o jogo ali, dando alguns passes, fazendo algumas jogadas, mas depois cai de rendimento. Sobretudo, o que eu cobro do De Arrascaeta, cara, é uma entrega maior sem a bola. Pedrão, mas ele é armador. Não, cara. É meio campo. Tem que fazer... Ele até fez um desarme ontem contra o Vasco. Gostei, mas tem que fazer mais. Quem rouba a bola do gol do Flamengo na final da Libertadores foi Jorjan De Arrascaeta. Então, ele sabe fazer, gente. E ele precisa melhorar, mas pra ele melhorar, ele tem que melhorar a parte física. E o Fábio falou que tá buscando dados e coisa e tal pra melhorar essa situação. E aí, tem uma outra situação em relação à parte física também, que o Fábio Maceredian falou, em relação ao Gabigol, galera. Olha só o que ele colocou aqui. O Gabigol vem evoluindo. Vejo uma margem de evolução nele ainda. Ou seja, ele acha que o Gabigol, ele não quis falar, tá abaixo fisicamente, mas dá pra melhorar. Ele sempre tem feito um complemento pós-treino conosco. Ou seja, termina o treino, o Gabriel faz um complemento pós-treino pra melhorar a parte física. Já vi que melhorou, tá? Tudo bem, ele entrou no final do jogo, os jogadores do Vasco estavam cansados, mas o Gabigol teve participação decisiva na vitória do Flamengo. E é uma jogada de característica dele, né? Aquele famoso facão que ele faz ali, que ele puxa dali pra cá, né? E aí ele recebe a bola, cruza na área, o jogador do Vasco corta, o Gerson faz o gol. E ele teve velocidade ali pro jogador do Vasco não interceptar, coisa que nem isso ele tava fazendo. Ele entrava no jogo e era nulo no jogo. Já não foi nulo, já tá melhor na parte física, na parte tá melhorando, aos poucos. Ah, fez um bom jogo, jogou alguns minutos, foi bem nos minutos que ele entrou. E é justamente a questão que o Tite quer. Todos os jogadores no auge da forma física, pelo menos até o final da temporada. E pra próxima temporada faz um trabalho naturalmente mais profundo. Aí na próxima temporada não vai ter essa palhaçada mesmo de jogador que não tá 100% fisicamente, lesão toda hora, isso aí. Inclusive isso aí é uma questão de controle de carga. O próprio Tite falou isso. Se o jogador lesiona o músculo, né? Ah, tá correndo, lesionou. Isso aí é responsabilidade da comissão técnica. E também do preparador físico não souberam dosar a carga de exercício. O próprio Tite falou isso aí na entrevista pós-jogo contra o Cruzeiro. Tem essa situação também que ele tá corrigindo no Flamengo, beleza? E aí, cara, olha, um torcedor adversário, sendo o do Vasco, sendo o do Fluminense, sendo lá do Atlético Paranaense, que detesta o Gabigol, parece que os caras não aprendem mesmo, né? Porque o Gabigol tem uma imagem circulando pelas redes sociais, né? Acho que foi o Vene que publicou, né? Do Gabigol ali aquecendo e os jogadores aquecem atrás do gol. E atrás do gol que o Gabigol tava aquecendo, tava a torcida do Vasco. E aí os torcedores do Vasco começaram a provocar o Gabriel. Reserva! Chama deles de reserva. Provocação sadia, né, gente? Provocação de futebol, nada de mimimi. Mas aí o Gabigol apontou pro chão assim, falando, ó, vai cair. Meio que zoando ali. Ele entra no jogo e participa da jogada do gol. O que eu tô querendo dizer, gente, é que sempre que provocam o Gabriel, parece que ele dá uma resposta, né? Assim como deu essa resposta aí nesse jogo aí, nessa partida, contra a equipe do Vasco, cara. E uma coisa que eu tô vendo os especialistas em tática falarem... Gente, eu comento sobre o jogo, muito baseado na experiência que eu tenho de assistir jogo de futebol, enfim. Mas é óbvio que eu não sou um assumidário, um especialista em tática aqui. O Falso Nove comentou sobre isso. O Renato Rodrigues, eu tento ver ali, né, os melhores comentaristas em tática. O Renato Rodrigues, que é comentarista da ESPN, é um baita comentarista. Ele trabalhou com o Tite em relação... no Corinthians. Ele trabalhou, então ele conhece bem o Tite. E tanto o Renato Rodrigues, quanto o Falso Nove, quanto outros especialistas em táticas, eles falam, olha, uma característica de Tite que o fará ser muito feliz no Flamengo, que tá aqui o Falso Nove, é a capacidade de administrar vantagens construídas. E foi exatamente o que aconteceu nos dois jogos. O Flamengo abre 2x0 contra o Cruzeiro, acabou o jogo. O Cruzeiro, a partir dali, não levou um perigo absurdo ao gol do Flamengo. Teve uma pressão natural de um clube mandante, desesperado, lutando contra o rebaixamento, que aliás venceu o Galo, né? Teve uma pressão, mas não teve chance. Após o gol do Flamengo contra o Vasco, o Vasco também não teve mais chance. Teve antes, com o Verrete na cabeçada, com o Ailton Lucas ali, deu um molezinho, e aí o Rossi fez a defesa, né? Grande defesa, aliás, do argentino, Agostinho Rossi. Mas é um ponto a se perceber, e que dois especialistas apontam. O Tite é bom, e aí, ah, Pedro, então o Flamengo vai fazer um a zero, vai recuar. Não é recuar. Você vê que o Tite, ele vê que o time cansa, ele coloca o Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro, por mais que o Cebolinha com a bola erre um monte de lance, mas eles fecham os corredores ali. Então ele defensivamente protege a equipe do Flamengo. E se defensivamente a equipe do Flamengo tá protegida, pelo menos de momento, a gente sabe que o Flamengo vai construir vontade, tem um time muito bom tecnicamente. E o Tite chega no Flamengo primeiro pra arrumar a defesa. Depois ele parte pra resolver a situação do ataque, tá? E mais uma vez o Flamengo vence o jogo em cima de uma mudança do Tite. Pedrão, tu tá fazendo agenda positiva pro Tite, coisa e tal. Mas, é, o Gabigol que ele coloca no lugar do Brunei, faz a jogada no gol. Ah, não tem que tirar o Brunei, que não tava bem. Ele bota o Gabriel, o Gabriel participa do gol. Enfim, participa de forma direta na jogada do gol. Contra o Cruzeiro, ele troca o Ribeiro pelo Gerson. Gerson foi pelo bem, o Ribeiro foi jogar pela... Quer dizer, ao contrário, o Gerson tava pelo meio, foi jogar pela direita, o Ribeiro pela direita, foi jogar no meio. E deu certo também. Então você vê que a gente já vê algumas movimentações do Tite nas partilhas também. Mas o que jogou o Rossi, é claro. Ah, porque o Tite, ah, porque o Gabigol. Nada disso seria possível se não fosse aquela defesa espetacular do Rossi na cabeçada do Verrete. Aliás, na própria entrevista coletiva que eu assisti, o Tite elogiou o Verrete. Diz que é muito difícil marcar a bola aérea do Verrete. Ele teve uma oportunidade. O Ayrton Lucas meio que, enfim, tentou atrapalhar ele ali. Ele cabeceou e o Rossi fez uma grande defesa de cinco jogos no Campeonato Brasileiro. O Rossi sofreu apenas um gol, que foi de pênalti. Ele quase pega o pênalti lá na Arena do Corinthians. E tem quatro partidas sem sofrer gol, juntando aí Mário Jorge, o Tite, desde que ele se tornou titular do Flamengo. Então, realmente vem dando destaque o goleiro do Flamengo aí. E aí, cara, retrospecto desse ano contra o Vasco, perdeu aquele primeiro jogo lá no Carioca, depois 3x2 Flamengo, 3x1 Flamengo no Carioca, no Brasileiro 4x1, depois 1x0. Cara, o Vasco é freguês, né, rapaziada? A gente sabe disso, né? Com todo o respeito do mundo, da instituição, a gente faz uma brincadeira aqui, até porque futebol é dentro do campo. Uma cena bacana que eu... Eu não sei se você... Rivalidade dentro do campo, né? Eu não sei se vocês puderam conferir. E fora do campo, né? A zoeira de torcedor também, mas eu não sei se vocês puderam conferir. O Fabrício Bruno teve um entreveiro ali com o Verrete no primeiro tempo, brigando ali, né? Fala, vamos lá fora! Vamos se ver lá fora! E quando acaba o jogo, o Fabrício Bruno cumprimenta o Verrete, dá um abraço no Verrete. Você vê como é bacana, né, o futebol. O futebol tem dessas coisas também, né? E o Gabigol, mais uma vez, provocando o Vasco, postou nas suas redes aí, segue tudo normal no Rio de Janeiro. E segue, Gabigol! E bom que você entrou, participou da jogada do gol, que você cresça de rendimento. O De Arrascaeta, no pós-jogo, falou em entrevista também o seguinte, esse clube não tem que brigar por libertadores, e sim por título. A gente sabe que está numa situação difícil, mas temos que acreditar até o final, então, aquela situação de que o Flamengo, né, como clube, os jogadores acreditam ainda no título brasileiro, apesar do discurso do Tite. Ó, gente, foca que é libertadores, coisa e tal, e está correto também. Não tem que ficar criando expectativa, ainda mais numa situação que nem é culpa dele. Se o Flamengo está na posição que está, não é culpa do Tite. Galera, o Fabrício Bruno publicou uma foto nas suas redes sociais com um tornozelo muito inchado, tá? Tem um arranhado no tornozelo também, não sei se foi o Verrete, numa disputa de bola ali, pode ter sido, por isso que ele se revoltou ali, mas lance de jogo, não é culpa do cara, né, ele está muito inchado, mas ele vai desfocar o Flamengo, não vai ser porque o pé dele, o tornozelo, a perna está inchada, arranhada, não, não vai ser por conta disso. Ele vai desfocar o Flamengo porque ele tomou o cartão amarelo, já tinha dois cartões amarelos, tomou mais um, então está suspenso do jogo contra a equipe do Grêmio, que já não vai ter o Luiz Soares. O Luiz Soares, aliás, que comentou, né, que, olha, o zagueiro mais difícil que eu enfrentei foi o Fabrício Bruno, e para esse jogo, não tem o Fabrício Bruno, e não tem o Luiz Soares do lado do Grêmio também, né, engraçado essa situação. Então, está aí, quem sabe, uma oportunidade para o Rodrigo Caio, né, ganhar uma chance aí com o Tite, ou se ele vai optar pelo Pablo e o Léo Pereira, enfim, vamos ver o que ele vai escolher aí, tá? Galera, segundo o jornal O Globo, a expectativa é que a oficialização da renovação de contrato do Bruno Henrique saia hoje, o jogador deve assinar esse contrato hoje, hoje válido por três anos, a confirmação extraoficial veio ontem, né, que ele renovou com o Flamengo, agora deve assinar, enfim, postar foto lá dele assinando o contrato, isso deve acontecer hoje, pode ser que aconteça amanhã, mas ao que tudo indica, deve acontecer hoje a oficialização da renovação do Bruno Henrique. Galera, sobre Dela Cruz, o Flamengo tem dois trunfos para a contratação desse jogador, a multa do Dela Cruz, eu ouvi o Papa falando sobre isso aí também, cai a cada ano, a multa hoje é 16 milhões de dólares, e em janeiro cai de novo, essa multa, que entre aspas facilita uma negociação com o Flamengo. Uma outra situação é que o Flamengo já tem um acerto concluído com a equipe do Liverpool, do Uruguai, que detém cerca de 50% dos direitos econômicos do jogador, beleza? E aí, pessoal, ó, tá até aqui, ó, Bruno Espindel vem conversando assiduamente com o staff do jogador de 26 anos a fim que o negócio seja fechado, a fim de que o negócio seja fechado. Além disso, o River prometeu que irá negociar o atleta se os cariocas apresentarem uma proposta que eles julguem ser boas. Quem sabe, né, eles fiquem mais maleáveis em relação à multa, o que eu acho difícil, tá? Tô lendo até matéria do Bola VIP aqui, eu acho bem difícil, mas o Flamengo vai se empenhar mais pra tentar a contratação desse jogador com a questão de que a multa é reduzida e já tem um acerto com o Liverpool do Uruguai. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, assina o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brindas negras.